Se você está grávida ou se você conhece alguém que esteja e que esteja sofrendo com aqueles enjôos da gravidez, eu acho que eu tenho a solução para você. Então assista esse vídeo até o final e descubra o que eu fiz para acabar com os meus enjôos durante a gravidez. O meu nome é Glaucia e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje nós vamos falar sobre o enjôo durante a gravidez. Antes da gente começar a conversar sobre esse assunto, eu quero te convidar a se inscrever no meu canal e também quero pedir para vocês compartilharem esse vídeo com todas as mamães que vocês conheçam que estejam sofrendo por conta desses enjôos de início da gravidez e que às vezes pode se tornar um enjôo severo que dura durante os 9 meses de gestação. Talvez o que eu digo aqui nesse vídeo possa ser a solução para essa mãezinha. Então compartilha com todas as mamães que você conheça e assim também ajuda a gente a divulgar o nosso canal dentro da plataforma do YouTube. Durante as minhas duas gestações eu senti muito enjôo. Sendo que a primeira gestação que eu passei, que eu tive no Brasil, eu senti enjôo do primeiro mês até o nono mês. Sendo que no primeiro mês, do primeiro ao quinto mês, eu senti aquele enjôo severo. Como eu tenho gastrite, então todas as vezes que eu vomitava, isso irritava a minha gastrite. Consequentemente, eu acabei machucando o meu esôfago e eu vomitei sangue. Gente, isso é muito sério. Isso pode prejudicar sim a saúde do bebê. E isso me preocupou muito. Então por várias vezes eu fui parar no pronto-socorro, fiquei internada, tomei muito soro porque eu também tive início de desidratação. Então eu fiz tudo, tudo que vocês consigam e possam imaginar, que me falavam pra mim fazer receitas caseiras, remédios que o médico também passava pra mim, que eu tomava tudo certinho. Então tudo que eu podia fazer, que eu sabia, descobria, eu fiz. E nada funcionou. Eu fui realmente do primeiro até o nono mês sentindo muito enjôo. Diferente da minha primeira gestação, que eu tinha todo um suporte da minha família, principalmente da minha mãe, ali do meu lado, sempre me acompanhando, me dando forças. Aqui nos Estados Unidos eu não tive esse acompanhamento, eu não tive esse cuidado. Porém, aqui eu consegui descobrir um remédio que realmente fizesse efeito, que realmente tirasse os meus enjôos. Foi graças a uma amiga minha aqui nos Estados Unidos, que também estava grávida e passando pelo mesmo problema que eu, que ela me indicou dois medicamentos. Apenas dois medicamentos, gente. Resolveu o meu problema. Acabaram os meus enjôos. É claro que daí, né, antes de tomar qualquer medicamento, você tem que entrar em contato com o seu médico, ver se você pode realmente tomar esse medicamento, se não vai afetar, né, ali a saúde do seu bebê. E foi o que eu fiz. Eu entrei em contato com o meu médico, perguntei pra ele se eu podia tomar, se isso não ia prejudicar a saúde do bebê. E ele disse que não, ele liberou o medicamento. E foi aí que eu fiz. Eu comecei a tomar esses dois medicamentos uma vez por dia. Depois de 20 dias tomando esse medicamento, eu não senti mais nada de enjôo. E daí sim eu pude curtir a minha gravidez. Eu vou deixar aqui no box de informação, o link, né, do estudo que é referente a esses dois medicamentos, né, a junção desses dois medicamentos. Mas antes de eu dizer pra vocês quais foram esses dois medicamentos, eu quero pedir pra vocês, né, que entrem em contato com o seu obstetra antes. Não vão tomar nenhum tipo de medicamento, né, durante a gravidez, sem autorização do médico de vocês. Isso é muito importante, gente. Isso é muito sério. É a saúde do seu bebê, é a vida do seu bebê que está em jogo. Então, pergunte antes. Se ele autorizar, aí você pode testar. E daí você volta aqui no vídeo e conta pra mim se resolveu o problema, se não resolveu, como que foi a experiência de vocês. Dois medicamentos que eu tomei foram a vitamina B6, né, que todo mundo conhece. E é uma vitamina, eu acredito que o seu obstetra não vai se opor a você a tomar a vitamina, porque a vitamina, né, na maioria das vezes é bom. Só a vitamina B6, ela também já ajuda muito nos enjoos matinais. O outro remédio é o doxilamine, né, pra quem não conhece, nunca ouviu falar assim como eu, é um medicamento de sono, né, pras pessoas dormirem. E a junção da vitamina B6 com o doxilamine é a junção perfeita. Foi o que acabou com o meu enjoo. Claro que durante esses 20 primeiros dias que eu estava consumindo esses dois medicamentos, eu sentia ainda aquele enjoo, aquele meio que aquele desconforto, mas eu também já não estava mais vomitando. E após esses 20 dias, eu já não sentia mais nem esses desconfortos. Eu consumi esses dois remédios até o oitavo mês, né, pra garantir que eu levasse a gestação aí tranquilamente, sem passar por esse sofrimento do enjoo até o nono mês, como foi a primeira gestação. Então é isso, pessoal. O meu segredo está revelado, foram esses dois remédios que eu tomei durante a minha gestação, pra acabar com os meus enjoos, daí ter uma gestação tranquila, né, podendo comer de tudo, podendo ficar perto das pessoas. Então foi esses dois medicamentos. Mas lembrando, consulte o seu obstetra antes de tomar qualquer medicamento. Não coloque a vida do seu bebê em risco, e nem a sua também. Que esse vídeo possa ajudar outras mamães que estejam passando pelos mesmos problemas que eu passei, né, durante as minhas duas gestações, e que várias mulheres também passam por esse mesmo problema, e que possam ter uma gestação tranquila, saudável, que possam realmente curtir esse momento tão lindo, tão maravilhoso, tão mágico na vida de uma mulher. Então é isso. Ficam com Deus. Beijo. E até o próximo vídeo.